Está programado para acontecer em Januária, no próximo mês, um curso de oratória. O divulgador do evento fala a nossa emissora do objetivo. Olha, eu gostaria de avisar ao Januarense que eu tive o prazer imenso de fazer o curso com Romero Machado, renomado professor nacionalmente conhecido, e adorei a palestra. E nós, em tratativas, estamos trazendo a Januária para que conheça realmente o poder da oratória, de vendas, de liderança, tudo isso a gente está buscando fazer aqui em Januária. Quando e como participar? Olha, nós estamos fazendo em Januária, no dia 10 de julho, às 19h, no auditório da Unimontes, de 19h às 23h. E, no sábado, dia 11, com os alunos da ex-colégio agrícola do IFET, que já me contrataram hoje, inclusive, para esse fim. E um prazer muito grande trazer o conhecimento do Romero para o Januarense. Olha, nós estamos vendendo convites a R$ 60,00, aqui na Casa da Memória, no CDL, na OAB, e com os alunos de administração lá do IFET. Estão todos empenhados, muitas pessoas já conhecem o Romero, estou levando para Montes Claros, para Itacarambi, ou seja, nós vamos trazer o conhecimento do Romero para todo o norte de Minas. Olha, o professor Romero, ele ensina para todos, como aquele ditado antigo, de mamando a caducando. É de jovens, idosos, não importa. O importante é a mensagem que ele leva, de otimismo, de como vencer na vida, de como aplicar seus recursos. Tudo isso é Romero Machado. Ele nos ensina isso, a vender nossa imagem de bom profissional, de bom trabalhador. Então, tudo isso. E como liderar com resultado. Esse é o nosso trabalho. Aquele que adquirir o ingresso, o convite, ele vai receber, ele vai nos passar o e-mail dele. E assim que terminar o curso, nós estamos encaminhando para o e-mail da pessoa que vai ter direito ao seu certificado, e que pode imprimir, plastificar ou colocar em um quadro o que achar melhor. Mas adianta todo genuarense. É uma oportunidade ímpar. E nós não devemos perder esse professor em genuarense, que tem conhecimento, é um homem inteligente, é um homem que preocupa realmente em preparar as pessoas para vencer na vida, na profissão e na própria vida em si.